O Brasil vive hoje um cenário eleitoral. Nós vamos ter renovação, mudanças no âmbito estadual e no âmbito federal. Como fica o setor de TICs? Qual é hoje a plataforma de TICs no Brasil? Acho que hoje nós estamos conscientes que nós vamos ser atores fundamentais de um processo de difusão digital que vai fazer uma série de mudanças nesse cenário. Os produtos que hoje nós temos, a nossa linha de atuação, as nossas consultorias vão mudar. Nós temos tido nos últimos tempos muito pouco apoio, muito pouco fomento para as nossas atividades. Tem sido muito pequeno. E ainda uma grande complexidade do sistema tributário, que ninguém sabe o que você paga e o que você deixa de pagar e que pode vir a ser cobrado no futuro próximo. Então, essa insegurança é muito complicada. Então, se a gente conseguir um quadro de segurança e algumas linhas de fomento que, de fato, nos permitam obter recursos para poder financiar esse processo de transição, que, de fato, vamos viver um processo de transição, esses próximos quatro anos não vão ser apenas mudanças políticas, vão ser mudanças no cenário econômico em geral. As coisas estão vindo por aí e são inexoráveis. Fábrica 4.0, que a gente ainda fala como novidade, a gente daqui a pouco estará falando sim, ponto 5, ponto 6, ponto qualquer coisa. Porque os processos de automação, a utilização da inteligência artificial, os processos de compartilhamento de atividades, de ações, é uma realidade que vem pela frente. Então, nós vamos ter que nos preparar para mudar, para evoluir, para buscar alternativas. As etapas estão nascendo, mas nascendo com um cenário de muitas dificuldades para poder enfrentar. Como diz a Bíblia, muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Eu fico com muita angústia de pensar que são incentivados muitos jovens e que, muitas vezes, não têm um foco adequado de manter as condições para poder enfrentar os desafios que teremos pela frente. Então, eu diria para você que o cenário é de muita preocupação. Muita preocupação porque a gente não percebeu, até agora, nenhum candidato, seja no âmbito local ou no âmbito nacional, que diga com clareza o que é que pretende. Porque tem temas que acabam sobrepujando as nossas preocupações. Nesse cenário, qual seria, por exemplo, um projeto prioritário para começar 2019 para o setor de tiques? Um projeto que estivesse hoje, que vocês precisam que saia, que seja resolvido de vez no começo de 2019, no começo dessa nova gestão que vai chegar? Olha, vou dizer o seguinte, eu não consigo, de fato, identificar um projeto. Eu consigo identificar várias atividades que a gente tem a esperança de que o Congresso Nacional vote. Nós temos a lei de informática, que está em gestação, porque ainda não é uma coisa muito completa, nem muito clara o que se pretende. Nós temos a questão da criação do sistema S, do sistema Pratik, que realmente será uma fonte muito importante de recursos para a formação de nossos recursos humanos, para cumprir o nosso papel de difusores, da utilização da tecnologia de informação transversalmente, como já está ocorrendo, e que nós estamos tendo muito poucas condições de poder atuar e agir para ocupar os espaços que naturalmente surgirão. Então, eu não conseguiria identificar para você uma pauta de um tema. Eu diria para você, a nossa preocupação geral, obviamente, é que está principalmente relacionada com as incertezas que nós temos sofrido. E essas incertezas, e se você vê nos dois últimos anos, onera, desonera, folha, não folha, pis com fins, só tem pautas complicadas e pautas ameaçadoras. Nós temos que acabar com isso, nós temos que definir algo. Sem estabilidade, a gente não consegue nem pensar no futuro. Então, talvez o mais prioritário seja buscar a estabilidade para o setor e fomento, obviamente. Eu acho que as expectativas dos projetos novos do BNDES, em termos de linha de financiamento, até 10 milhões, os projetos que a FINEP pretende desenvolver para apoiar o consumidor final, tudo isso são coisas importantes que podem vir a acontecer. Mas, por enquanto, são projetos. A gente espera que todos eles se transformem em realidade e que com essa realidade a gente consiga, associada à estabilidade, crescer em 2019, 2020, 2021, 2022, nos próximos quatro anos.